Olá, eu sou Karen de Souza e este é o Minuto Futura. Todo 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra e por todo o país vão acontecer eventos para celebrar esta data. O Minuto Futura traz agora duas opções de programação. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, recebe a Semana da Evidência das Culturas Negras. Entre os dias 21 e 25 de novembro, haverá peça teatral, caminhada até o Cais do Valongo, rodas de conversas e uma cerimônia baobá vai encerrar a programação. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site do Museu. Em Salvador, a Defensoria Pública do Estado vai promover a segunda edição do Júri Simulado. A proposta do evento é dar voz a personagens da história popular que, na época em que foram julgados e condenados, não tiveram direito de ampla defesa. Desta vez, o réu será Zumbi dos Palmares, interpretado por Sérgio Laurentino. O evento acontece no dia 23 de novembro. E para saber mais, acesse futura.org.br.